Loucos por games. Jovens mostram do que são capazes na etapa paulista do WGC Brasil, campeonato que dá vaga para a final que vai escolher os participantes do Mundial em outubro nos Estados Unidos. A moda desses jogos eletrônicos é tão grande que o mercado de games no mundo já ultrapassou em faturamento a indústria cinematográfica americana. Os jovens se juntam momentos antes do início da competição. Alguns trazem o próprio game, o Guitar Hero, um dos preferidos da galera. Outros ensaiam os movimentos. Treinei um pouco, não sei como é que está o pessoal, mas pelos meus amigos dá para competir. Tem coisa mais impagável que isso. Você vê o negócio, fazer na mão e acertar. Para espantar a tensão, os garotos treinam. Aqui a modalidade é o Street Fighter. Fabiano nem pisca. E se dá mal quando é interrompido. É a primeira vez que você concorre? É. Isso. Perdeu por minha culpa? Não, não. Perdi porque eu só estou brincando mesmo. 70 jovens participam da etapa paulista do Samsung World Cyber Games, campeonato mundial de jogos eletrônicos. Além de São Paulo, sete cidades como Curitiba, Rio de Janeiro e Porto Alegre fazem parte da competição. Um mercado que cresce a cada dia. Em 2009 nós tivemos um crescimento e um faturamento maior que a indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Em 2008 foi faturado 90 bilhões de reais ao redor do mundo. Matheus veio competir na modalidade Guitar Hero. Aprendeu a jogar há cinco anos. Começou aos 13. Para participar, treina quatro horas por dia. Um tontão assim, achando que eu vou passar. Mas tem que fazer sempre o melhor, mas eu acho que vai ser divertido pelo menos. O pai sempre acompanha e tem orgulho do filho. Fica ansioso em dias de competição. Eu tremo, a mãe dele quando vem fica roxa, vermelha. Dá um nervoso. E começa o campeonato. Fábio, campeão mundial da modalidade de Guitar Hero no ano passado na China, já está classificado para as finais brasileiras. Aos 15 anos, veio dar um apoio aos participantes e foi a sensação do evento. É muito legal, né? Porque você vê as pessoas, ah, vem tirar foto comigo. Daí, meu, pra mim é muito legal. Fico muito feliz. Para jogar o Guitar Hero, é preciso saber tocar a guitarra? Na minha opinião, não, né? São cinco botões, uma palheta e na guitarra de verdade são seis cordas e doze casas. É totalmente diferente. Bem, se não é preciso saber tocar a guitarra e eu que sou totalmente leiga no assunto, na teoria eu vou conseguir jogar o Guitar Hero. Vou tentar, vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Olha, é muito difícil. Realmente não é a minha praia, porque precisa ter muita coordenação motora e rapidez nos movimentos. Mas, Fábio, você me ajudou aí. Você colocou um jogo bem facinho, não? É, eu pus no nível easy, né? Eu estou no Expert, que é o nível mais avançado. E daí, muda bastante, né? Música Música